Olá, Obenise, bom dia pra você, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia pra você, bom dia pra todos os nossos ouvintes. 23 graus agora aqui, tá... Pelo menos o meu termômetro aqui tá indicando 23 graus, mas tá um céu aberto, né? Mostra, mostra o céu como tá bonito. Céu azul, acho que dá pra mostrar a chaga. Céu azul, solzão, sábado começa nesse clima, agora a temperatura tá agradável, mas daqui a pouco a tendência é esquentar, aí lá no início da noite, baixa de novo, semana eu tava assistindo o jogo do Flamengo, bateu 20 graus. Bom, mas vamos aqui, já deu pra perceber que eu tô na feira do Mangalho, né? Tô aqui na rua Camilo Zé da Rocha, mas é diferente, porque fazia muito tempo que a gente não vinha aqui, olha, Gavião, olha, Gavião. Tô aqui. É, é, olha o que tem, eu tô na banca do meu amigo Giliard, né? A gente tem uma relação, assim, de amizade já de muito tempo. O bispo, tô aqui na banca do bispo, exatamente, Albeniz, tô aqui na banca do, e fazia tempo que eu não visitava, né? Eu lembro que a gente tinha na rotina, há tempos atrás, no Feira Livre, a gente passava aqui, era quase uma obrigação passar aqui, nesse setor, na banca do Giliard, trocavam as ideias, enfim, e a gente tá voltando hoje aqui, então, pra matar as saudades, e mostrar, relembrar, pro nosso ouvinte, é, o que tem aqui na banca, rapaz, ô Giliard, aquele cara que vende ali a pomada, né? Aquele cara que vende a pomada ali, ele tá vendendo pomada, né? É, ele tá desde aquela época, é o mesmo rapaz. É, faz uns 20 anos. Mostra ali, Chagas, ele tá mais gordo, tá mais gordo, ó, colocou uns brinquinhos na orelha, ó, mas esse cidadão aqui tá há 20 anos, exatamente, mais ou menos, um caramba, rapaz. É, é o mesmo rapaz, ele era um jovem, agora já tá um, 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 quase um velho. Um jovem senhor, não, brincadeira, mas ele, eu vou tirar essa dúvida, vou perguntar a ele quanto tempo ele faz na feira de Santa Cruz, mas volta aqui, por favor, Gavião, olha o que tem tanto aqui na, na banca do Giliard, ó, ministro, fazia tempo que eu não vi isso aqui, ó, baladeira, cadê o cachimbo, cadê o cachimbo, tem, olha, olha, os meninos de hoje, eu acho que não, viu, Beniz, eu acho que não conhecem, olha, olha o cachimbo aqui, Beniz, olha, quantas opções de cachimbo, 18, sua avó tem um ganho, olha, chocalho, alô, Beniz, acorda, as más línguas dizem que a rádio como entrou no ar hoje, porque teve gente que dormiu demais, eu, não, não, eu, eu te defendi, eu te defendi, não fui eu que disse não, foram outras pessoas, eu te defendi, eu sei, eu sei do seu compromisso, Albeniz, relaxe, olha aqui a ratoeira, olha a ratoeira, isso aqui é útil pra caramba, né, não, agora, olha essa ratoeirazinha aqui, ô, ô, Juliette, isso aqui é muito pequena, cara, é, eu vou pegar o rato infantil, é, o rato infantil, ele tá dizendo, ó, só pra você ter noção aqui, ó, pra você ter noção, a diferença, então, no tamanho, é, o gabiru come ratoeira com tudo, e ainda fica mangando a cara da gente, né, quanto custa uma ratoeira, é, a grande é oito, a pequena é quatro, oito, agora vem cá, peraí, a grande é oito, né, aí, essa aqui, a metade é quatro, mas ela não tem a metade do tamanho, era pra ser dois reais, olha o tamanho, não é a metade, bispo, bispo, abra do olho, bispo, mas tem muita coisa aqui, Benício, olha, tem, quer que sai mais, é, bom dia, o pessoal quer ouvir sua voz, meu amigo, bom dia, sai misturado as coisas, né, tem nada assim que sai muito, não, mas vai vendendo uma coisa e outra e dá certo, entendi, boa resposta, boa resposta, faca de todos os tamanhos, olha, faca de, tem, tem chapéu de couro, tudo bom filha, como é que tá? tudo bem, vem comprar aqui um negocinho, aqui na banca de vilão, tô aqui dando uma olhadinha, aqui né, muito bem, se interessou por quê? não, agora por hora, não era não, vou, me diga uma coisa, como é seu nome? Andréia, Andréia, você mora onde? Eu vou tentar vender alguma coisa pra você aqui, Andréia, me diga uma coisa, será que não tem aparecido um ratinho lá não? Tem, mas eu plantei remédio de um ratinho, mas a melhor solução Andréia, é uma ratoeira dessa, alta tecnologia, ó, eu não consigo nem tirar daqui, mas olha, dá pra ver que é um material bem feito, essa ratoeira aqui, você conecta ao wi-fi da sua casa, e pelo WhatsApp, você consegue acionar o bicho, você aperta o botão lá, e ela, pá, mata o ratinho, só custa apenas oito reais, mas isso aqui dá trabalho, o outro é bom, porque o remédio já é pronto, então vamos falar baixo, então ele vai ficar com raiva, então Andréia, olha, Andréia, que tal essa colher aqui de pau? Fazer arroz de leite, arroz de leite, é bom não é? Mexer com a jica é bom, mexer com a jica, você é casada? Não, para quem é casada, isso aqui também tem no marido, mas não é o seu caso, mas não é o seu caso, mas Andréia, vamos fazer o seguinte, tem sandalinha de cor aqui, para Andréia, olha Andréia, olha, isso aqui, quanto custa isso aqui? 35 reais, tá bom o preço, tá bom o preço? Tá bom, esse pino é bom, né? É, vai levar? Não, mulher difícil, mulher difícil, aqui tem, eu nem receio também, olha quem chegou aqui agora, você está negociando, você negociou também? Eu estou negociando, eu estou negociando, você é investidora, muito bem, então, até o hino nacional, aqui tem cara, tem de tudo aqui, o hino nacional, e tchau Andréia, tudo de bom, viu? O hino nacional, isso aqui é o livro de fiado, será que tem dinheiro aqui dentro? em CD, caramba, eu lembrei, agora passou um filme, viu, Abenizão, os livros, os livros que, os livros didáticos, né, que vinham com o hino nacional, aqui, ó, ouvido do Ipiranga, as machas plácidas, não é, na contra capa aqui, ó, é, tá aqui, igual aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, bem, bom, vou deixar o Gilias trabalhar, vamos lá, então, hoje está corrido, eu preciso, Isaías o nome dele lá do rapaz? É Isaías, é Isaías. Bora lá, Jardim, então, vamos lá. Eu não sei o que ele, meu amigo Isaías, tudo bom, meu amigo? Quanto tempo, rapaz, me tira uma dúvida, quanto tempo você está aqui, trabalhando? Rapaz, mais de uns 30 anos, mais ou menos. Rapaz, eu estava comentando com o Gilias aqui, eu, 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 quando eu comecei na rádio, comecei a passar aqui, você já vendia. É. Você começou jovem então, né? Foi. Você veio na Paraíba? É. É, a cidade de qual? Cuité. Lá de Cuité. O Isaías, ó, isso aqui é desde a época, você lembra da época que a gente fazia com dois repórteres, o Feira Livre, Albeniz? Pronto, a gente, o Isaías já está, começou cedo. Posso perguntar a sua idade, Isaías? Pode. Por favor. 36 anos. Ah, então está o menino, então, você começou então, em quantos anos? Começou? 8 anos. O que você disse que tinha, como é que você começou com 30, tem que 30 anos? Aqui, aqui faz 30 anos que eu vendo aqui. Então, você começou com menino. comecei menino. Sempre, sempre vendendo aqui esse seu produto? Foi, aqui mesmo, foi, essa vez também, muito, um bocadinho já. Comecei moleque mesmo, mas com sono, pô, eu comecei, fui trabalhando, fui crescendo, graças a Deus. Graças a Deus, então. Então, não vou atrapalhar você mais não, vamos? Arrocha o nó, então. Você vende as pomadas aqui, ó, né? Pumada flora pra dor, ó. Essa aqui, essa pomada, viada caseira, ou deve ter, né? Isso aqui é o que Isaías? É pílula da babosa, pra verma, ameba. Ó, pra verma e ameba, viu? Tem o óleo da copaíba. Óleo da copaíba. Pra inflamação na próstata, inflamação no rins, cansaço, ursa, gastrite, tosse, bronquite, asma, catarro no peito, pra azia, pra queimou, pra ansiedade, pra queda de cabelo, é bom patroço. Vamos voltar o som lá pra Albenizzi, você vai dizer o seguinte, Isaías, você vai dizer no seu sistema de som, alô Albenizzi, é com você. Pode ser? Pode. Pode ser o som do Isaías. Manda ver, Isaías. Alô, Albenizzi, é com você. Daqui a pouco a gente volta, Albenizzi.